Obrigado, porque hoje que vem visitar aqui eu tenho um bocado de milho. Está me metendo no saco bonito? Não. Está aqui, tem boi de arroz. Está me metendo no saco bonito. Sim. O saco está caro. Ele está produzindo arroz no bairro. Esse lado tem já abrido para o tempo seco também plantar aqui. Ok. E esse lado também. Isso é arroz aquático, não é? Não, esse arroz lá na nossa terra. Esse é do Vietnã, não é? Sim, esse é do Vietnã. Aham, esse ele trouxe mesmo do Vietnã. E o Vietnã, a nível do mundo, produz muito arroz. Sim. Afinal, você sabe. Já fez? Já. A nossa terra é só o primeiro mundo. Ok. Esse daqui já dá para recolher. Ah, esse que está com castanho. Sim. A próxima semana. O arroz fica aqui, não é? E aquele lado já está. Ah, esse já está pronto? Sim. Olha, bode. Cuidado, tem criança. E aqui o arroz pegou muito rápido. Não, esse também é... A terra facilita, não é? Sim, esse também é... Essa terra aqui também. Tá bom, ok. Mas esse tipo de arroz é 3 meses. E tipo 3 meses, 10 dias. Ok. Já dá para recolher. Já está para recolher? Sim. Como está ficando castanhado? Sim, esse aqui. Esse aqui já quase. Ah, arroz. E esse quando recolher, você vai passar na máquina. Tirar a casca. Tirar a casca. Tirar a casca. Depois vai cozinhar já. Fica muito bom. Ok. Porque aquele arroz aqui, você compra na loja. Isso é muito diferente. Esse agora só, esse corre. Ok. Quando ele passar a máquina, fica branca. Fica branca. Ok. E esse comer tem mais... É mais saudável. Saudável. E também quando comete, o cheiro é muito bom. Não é aquele arroz que você compra na loja. Que os nossos arroz aí. Você compra na loja aqui, quando... Quando... Quando recolher assim. Tipo exemplo lá na nossa terra. Ou indianos, tá vendo? Ok. Aqui só arroz do indianos. Do África do Sul. Ok. Que recolher lá. Depois ele passar a máquina. Aqui na Angola, não temos arroz de Vietnã, né? Sim, não tem. Esse é o primeiro arroz de Vietnã. Que recolher lá? Sim. Esse ano vou plantar aqui. Também ali? E esse lado. Ok. Não, pegou bem. Agora tem... Aqui lá. Aqui lá. Aqui lá também. Lá no fundo aí, quero plantar mais também. Não, tá bom. Não, aqui pegou bem, tá bom. Uma boa experiência. Sim. Aqui lá serve. Sim. Ôi, é. Eu não vou plantar aqui. Eu não tenho que cobrou bem. Não. Eu não vou plantar aqui. Eu não vou plantar aqui. Tuvo vietnã tem que ter exportado para ali. Sim. Sim. fica um lá. Fica a minha, né? É, é, aqui. Quando eu recolher, você vai receber. Tá vendo? Tá bom. Se aqui tem muito, aqui vai até lá no fundo. Agora as máquinas que tiram as cascas, ficam feituadas aonde? O diretor da agricultura disse lá no... A máquina agora tá lá no... Na Eda, né? Na Kala, sim. Na Kala? Sim, sim. Tất cả đây là vãng rồi. Hôm qua em đã đáp nước em không cho nó chảy vãng nữa rồi, em không cho nó chảy vãng nữa. Hôm qua em đã đáp nước em không cho nó chảy vãng nữa rồi. Não, aqui em Angola pega muito bem arroz. Também em Namib, em Namib, em Namib, em Namib, em Namib. Também tám a fazer arroz. Também tem arroz. Má em Namib, em Namib, em Namib, em Namib. Sim, em Namibu, em Namib. feijão e acabou. Mas aqui trouxe também os medicamentos de fetiname? Sim, eu que trouxe, eu que trouxe muito, porque aqui quando você plantar, ele tem tipo de bicho pequeno, de uma semana da tua vida, então aquele bicho assim tem que improvisar já, ok, tem que improvisar assim? Sim, e depois de um tempo, tem que todo dia, você tem que sembrir, vai aqui para ver, para confirmar que tem bicho ou não, se tiver bicho tem que meter medicamentos. Mas aqui não tiveram muito problema de bicho? Não, eu acho que ainda não, porque essa é a primeira vez aqui. Primeira vez, então os bichos também não conhecem, hein? Sim, não conhecem esse, dá para comer ou comer. Dá para comer ou não, então também não vieram. Sim. Não vamos se habituar, hein? Não, é uma boa experiência já, com o tempo é mesmo ampliar o campo, sim, e vai produzir muito arroz. E o arroz aqui, agora é a que poguer. Sim, tá caro também. É, Garage em quem Apache, anh aqui é ein gar� erstes, mas aqui que é o Vitaminha, eu ti mando você aqui para baixo, ok? Sim, aqui é My Value, ok. C sekyou de cuidar lo continuous. Ok, este é o mesmo experiente nesta área. Sim, eu sou chefe aqui para cuidar tout o arroz.õ São os que também passam experiência nos angolanos, né? Sim, sim. Nós estamos ensinando bem ao povo. Todos os arroios aqui, quem plantar são os senhores angolanos, que estão plantando assim. Ok, ok. Ele tem a instruí-los a plantar. Exatamente. Sim. Aquele tempo, já há muito tempo. Já passaram tipo três meses, sempre vem aqui, quer encontrar dois. Não, quando eu vim aqui... São pequenos assim. Sim. Sim, ainda estavam assim na carreira, outros estavam lá em casa. Sim. 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 De novo, eu vim aqui. 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 Agora já estão crescendo. Sim. Esse daqui daqui próximo semana. Tipo quinta. Vou recolher. Vou recolher? Sim. Porque aparentemente eu já estou em um filho. Sim. Já está amaduro. Esse. Esse já dá. Não, o Li trabalha também muito com as comunidades. Apoia as comunidades. O povo estão, as senhoras estão aí trabalhando. Sim. E normalmente elas têm o campo, elas trabalham. E o que eles produzem, entregam nelas. Ah, é? Aham. Então é tudo milho ali. Milho lá. Já recolher. Já oferecer. Oferecer. Então o pagamento é oferecer? Já dividi tudo. Mas agora esse arroz aqui eu vou guardar para ficar semente para esse lado e esse lado. Ah, não vai vender ainda. Não, não vai vender. E essa coisa depois vamos dividir também para o povo. Ok. E oferecer para... Ah, mas aqui para o chefe. É, sim. Já. Também queremos arroz. Já. Aqui pode sair muito. Muito arroz. Do Eng. Tem um espaço muito vasto. Mas lá tem muita água. Sim. A própria terra em si já tem muita água. É mais para a produção de arroz. Ah, é? Sim. Acho que seria uma boa ideia depois ir visitar lá. No Eng é onde? Comuna do Eng. É uma aqui no Bailão. É mesmo no Bailão. Ah, só comuna, né? É comuna, sim. Sim. Ok. Então, agora, quando o chefe tiver tem tempo para me levar lá para ver como... Não, não tem problema. Vamos só ver aí na minha agenda. Quando tiver muito tempo, vamos juntos. Sim, sim. Para eles conhecerem. Sim. Agora aí, vamos passar lá embaixo. Ah. Não tem problema. 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 É porque nesse lugar quer 매is de montagem aqui. Não, eu vou me dar a parte de montagem. Eu vou dar a parte de montagem aqui e de montagem aqui. Para ajudar e com que fuga aqui. É que é um lugar alho que está întêm. Eu vou dar vindo e de montagem aqui. É antes que é o marido kazou aqui. É porque eu vou dar meu trabalho aqui. Mãi dê g first? É, eu vou dar meu trabalho aqui. Estou aqui, não me 알�em. Vamos recolher tudo Esse aqui parece que está bem pronto Esse aqui está bem pronto Esse aqui está mais pronto Ok, esse aqui está mais pronto Esse aqui está mais Lần trước Gặp em 1 lần rồi Lần trước Gieo mạ mấy lần anh đã vào rồi đấy Chắc là những gì là luốc Sướng thật này Anh em hôm nay tắt nước đi nhá Hôm nay đóng hết vào Anh dồn hết vào mấy cậu này Hôm qua em đã chặn đầu này rồi Chặn cả cái ruộng trên kia cũng chặn luôn Não, não tem que vergonha. Não tem que vergonha. Agora, eu vou passar a vergonha. Agora, eu vou passar a vergonha. Agora, eu vou passar a vergonha. Bom dia! Como estamos? Estamos bem. Bom dia! Bom dia! Bom dia! Não, estamos bem também. Muito trabalho. Assim mesmo. Trabalho dignifica o homem. Estamos aqui a aprender também com nossos irmãos de Vietnã. Assim mesmo. Nos mostraram já a produção de arroz. E nos disseram mesmo também que, maioritariamente, quem faz mesmo a própria plantação somos nós. Isso é benéfico para nós. onde eles não estão, nós conseguimos reproduzir. Assim mesmo. Tá bom. Ok. Não, tá muito bom. Tá muito bom mesmo. Não, tá muito bom. Tá muito bom. Tá muito bom. Mấy ngày là anh có đến một lần rồi Anh có đến một lần rồi Hôm nay lúa gần được cắt thì anh cũng đến Anh bảo hôm nào cắt lúa anh lại xuống tiếp Anh này các bạn vẫn còn đang thanh niên các bạn Thế nên là cũng dễ nói chuyện Nhưng không giống bác chủ tịch luyện Bác chủ tịch luyện thì bác có tuổi rồi Mấy ngày hôm nay là ngày lễ Bác cũng nghĩ không có ở đây Nhà bác thì ở trên thành phố Ở đây không có một lần rồi Không có lần rồi Họ có lần rồi Mà nó có một lần rồi Mà nó có lần rồi Mà nó có lần rồi Mà nó có lần rồi Mà nó đống rồi Mà nó có lần rồi Mà nó cho chút Haha Thế bên đó Mà nó có lần rồi Essa é a brinjela. A partir de aqui, vai para aqui, essa rama lá na nossa terra. Ok. Sim. E traz a batata tipo cenoura? Uhum. Oh, está aqui. Está aqui. E esse eu só plantar antes de eu viajar. Esse está aqui? Sim. Oh. Agora só tipo quase... Quase dois meses. Só dois meses e já está assim? Uhum. 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 Uma semana eu plantar. Ok. E depois eu viajar um mês, um dia. Agora completar dois meses. Um, dois meses. Oh, sim. Esse vai começar o tempo seco principal do... 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 do abril e do maio. Eu vou acabar já. Oh, assim não está pronta. Sim. Está saindo muito grande, é lá? Sim, está saindo muito grande. Oh, Jesus. E esse quando eu saindo grande assim, você come a mais dentro, não tem que ler que tipo... Ok. Ai, eu não me engano. Eu não me engano, não me engano, não me engano. Não me engano, não me engano. Mới, é. Mới gần 2 tháng. Eu não mori hoje. Ok. Aqui em Angola tem, mas esse folha está duro. E tem que... A nossa folha dura? Tem que ter bico. Essa não tem bico. Ia, ia, ia. Aqui a nossa chamamos mesmo londéia. Londéia? Ia. Aquela londéia... Não me engano são as zonas úmidas. Londéia, aquele é muito alto, né? E esse também... Esse é mais baixo. Não é, esse é mais baixo. E esse depois eu vou plantar muito aqui, lá do Tuta, para a bói comer. Mas ele planta esse tipo cana, né? Sim, planta o mesmo cana. Ele vai cortar e depois mete. Aqui tem cacucho. E tem aquele tipo de peixe lá na nossa terra. Aqui não tem. Ah, ok. Tem que... Espera aí. Mas velho, ele... E cavar um salalé. Vai ali comer. Ah, esse é esse criar. Esse cacucho que nasceu depois que sai assim. Aqui tem muito peixe. Sim, aqui tem muito peixe. Cuidado. Cuidado. Porque quando... Quando nós batemos assim, ele estava batendo salalé. Estava batendo salalé para vir comer já. Tem um mais velho... Um administrador... Um administrador... Municipal. Temos juntos. Ele também faz... Tiração de peixe. Sim. Ele disse, chefe, o peixe você pode domesticar. Aí você vai lhe dando comida. Então, sempre que ele vê a pessoa, ele já não vai fugir. Porque ele vai pensar que a pessoa trouxe comida. Sim. Então, ele aparece. E aí, chefe? E aí? Muito obrigado, porque é hoje vivendo e tá aqui. Eu tenho um bocado... Milho. Ele tá metendo saco bonito. Não. O outro tá onde? Aqui ó. Aqui ó. Vem cá vai. Não, esse dá para meter aquele saco. Não tem caixa preto aqui. Não tem caixa preto aqui. Pois, essa aqui... Essa é de Vietnam? Não. Essa é do Guaco. Ok. É vermelha. Essas são as melhores batatas. Essas são as melhores batatas. Essas são do Guaco como? Essas são as melhores... Uma das melhores batatas, a roxa. Sim. Isso é muito boas. Isso é muito boas. Sim. Então, agora vem aqui para a fazenda. Nós não temos nada. Só temos batatas e milho. Não, isso não é o nada. Esse é mointo. Ah, isso? Sim. Isso é mointo. Sim, sim. O nada é mesmo quando você não plantou. Aquilo é nada. Agora... Isso temos. Tá vendo? Muita coisa. Sim. Sim. Então eu vou mandar os bairros. Ninguém mandou elas. Sim, eles mandou as pedras de dentro de dentro. Sim. Muita coisa de dentro. Sim. Não precisamos de aqui. Sim. Isso mesmo? Sim, sim. É bom. É bom. O outro. Eu só faço isso, faço isso aqui É o meu filho É o meu filho Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Olha isso aqui, muito bem Cid Já farei dentro de casa, vou fazer tudo certo Três douras Você vai cuidar de dentro de casa É Vídeo Vamos nos tirar um desquanto. Tem um da aromararama! Olha só o ver o aromararão. Um tipo de quas no limbo. Vamos fazer com um pedaço pra jaquete, mas ainda assim, tem um pedaço pra dar deu. Não, 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 não. Então é próxima semana. Acho que vou escolher quando é feriado, vou avisar para servir, vamos ver nós e colher arroz. Sem problema. Sim, sim. E agora, domingo, a motorista que vai levar sempre em casa. Sem problema. Sim, sim. Ok. Muito obrigado, Néstor. Muito obrigado, Yali. Obrigado. Grato. Sim, grato. Ok. Obrigado. Obrigado, Yali. Obrigado, Yali. Obrigado, Yali. Các bạn, hôm nay là rất là vinh dự cho anh em mình, được bác, anh, anh, Phó Chủ tịch huyện đến. Mình cũng đã giới thiệu với cả anh ấy là, đây là sếp phụ trách kỹ thuật ở trong khu vực dụng đúa. Em phải nói kiểu phải nâng nâng lên một tí, xong rồi anh bảo là thế đi. Tao có một cái, ở trong huyện này có một cái xã, chỗ đấy có một cái diện tích rất nó phẳng rộng mình mồm mát ngát. Anh nói là chỗ đấy nó phẳng mà nó rất nhiều nước, gần những con sông to. Hôm nào rảnh sẽ đưa mình đi, đến đây xem. Nhưng mà nó ở cái xã khác không phải đây, không biết là nói chung là khoảng cách từ xã này đến xã kia thì nó trong huyện nhưng mà chẳng có phải nằm ở trùng cây. Nhưng mà cứ nếu mà được điều kiện thuận lợi thì nếu mà có thể thì anh em sẽ triển khai ở trong đấy. Nhưng mà cái đấy thì tính tương lai được không nên nói trước nhưng mà chắc chắn là mình sẽ đi thăm ở đấy. Còn cái anh và thư ký của anh chủ thị viện này thì mình nói là đây lúa của Việt Nam đó là ông biết luôn, ông bảo là nước Việt Nam là nước đứng đầu thế giới về xuất khẩu gạo. Anh cứ biết nói luôn. Lần trước anh vào đây một lần rồi thì anh Quý cũng đã biết anh này rồi. Mình tưởng là anh Quý chưa biết nhưng mà anh Quý biết là khi mà lần đầu tiên anh vào đây là lúc đấy là mình đang ngủ giống này. Với cả mà còn một đuống mạ là mình đã gieo rồi, cho anh đấy xem. Lần đấy vào thì anh em mình nói chung là cũng chưa trồng trọt được cái gì nhiều nên là không có quà. Lần này thì quà thì là đi cuốc khoai lang với lại một bao ngô. Nên là nhà mình tự trồng ra thì là mang đi biếu các lãnh đạo này bởi vì ở đây mọi người thích, thích như thế các bạn ạ. Mấy các sếp thích, thích là thích như thế. Còn thích những cái gì mà nó sang trọng quá thì mọi người lại không thích. Nó kiểu như là vào thăm trang trại thì anh mình là biếu ít ngô, ít khoai, ít sắn chẳng án đấy ạ. Ok các bạn thì thôi video ngày hôm nay anh em mình cũng xin phép được kết thù từ nại tại đây. Các bạn thấy video hay, video của anh ấy hãy cho anh em mình một like, một chia sẻ video và một đăng ký kênh để ủng hộ nhà mình. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào các bạn. Cảm ơn tất cả mọi người.